Eu quero te ouvir e me oferecer Eu quero fazer uma área com o Senhor E que valeu, me dava, valeu Eu quero te ouvir e me oferecer 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Eu quero te ouvir e me oferecer E que valeu, me dava, valeu Eu quero te ouvir e me oferecer Eu quero fazer bem meu Deus Eu quero fazer uma missão com o Senhor E que pra mim me levantar Com o Senhor Maravilhoso, Senhor Amém Glória a Deus! Amém! Aleluia! Porque essa é a verdade de Deus pra mim e pra você. Amém! 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 Glória a Deus! Querido, o segredo para o nosso sucesso é a nossa casa de família. Até a próxima!